Não há na terra e céu também um nome com boçura Como esse a quem louvor contém de toda criatura Jesus a luz, resto do céu, Jesus o nosso amado Jesus o verdadeiro Deus, por todos exaltado Descendo ao mundo a luz do céu, vestiu-se corpo humano Ao Santo Filho então se deu o nome soberano Jesus a luz, resto do céu, Jesus o nosso amado Jesus o verdadeiro Deus, por todos exaltado Entregue a morte sobre a cruz, por cima foi escrito O nome amável de Jesus, por nós ali maldito Jesus a luz, resto do céu, Jesus o nosso amado Jesus o verdadeiro Deus, por todos exaltado Da morte o grande vencedor, a mão do Pai sentado Por nós ele é intercessor e único advogado Jesus a luz, resto do céu, Jesus o nosso amado Jesus o verdadeiro Deus, por todos exaltado Jesus o verdadeiro Deus, resto do céu, Jesus o verdadeiro Deus Jesus a luz, resto do céu, vivo encerrado Amado Jesus, o verdadeiro Deus, por todos exaltado.